Eu fico feliz em rever o meu amigo Cleito Aguiar, um radialista, um profissional em todas as áreas, que me ajudou muito, não é? Nesse Goiás bom aqui. E hoje nós estamos no seu programa, Revista Sertaneja, e eu estou lhe desejando muita sorte, muito sucesso. Que você seja feliz nesse programa, porque também você está abrindo um espaço enorme para todos os artistas. Não só aqueles que já são famosos, que já têm a sua carreira pronta, apenas estão mantendo o nome, mas principalmente aqueles que estão procurando um lugar, um espaço no sucesso, para virem divulgar o seu trabalho. Isso é uma coisa gratificante. Sérgio, você hoje recebe todas as homenagens do nosso programa, do povão do Estado de Goiás, de todo o Brasil, de toda a América Latina, quando nós estamos chegando através do Brasil Sátio 1, não é? Você hoje é o grande homenageado do nosso programa, e eu gostaria que você cantasse uma música. Nós vamos ganhar o presente dessa homenagem.